Essa daqui é pras bandida Pode jogar, tá liberada a ousadia Eu já falei, choque essa bunda O carnaval vai acabar por nenhuma Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar tentadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é curradivral Enquanto o tibia é funk, nessa zorra é carnaval Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar tentadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é curradivral Enquanto o tibia é funk, nessa zorra é carnaval Não faz, não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz, não faz Não faz, não faz, não faz, não faz Tá liberado, hein? Essa daqui é pras bandida Pode jogar, tá liberado a ousadia Eu já falei, choque essa bunda O carnaval vai acabar por nenhuma Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar sentadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é escurrar de vral Enquanto tiver funk nessa sua é carnaval Enquanto o bicho eu caio, não paro de bater a bunda no chão Enquanto o bicho eu caio, não paro, não paro, vou dar sentadão Enquanto o bicho eu caio, as bandida não cansa, é escurrar de vral Enquanto tiver funk nessa sua é carnaval Não faz, não faz, não faz, não faz Não faz, 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 não faz